Esse é o aça-peixe, essa aqui é uma das 71 plantas recomendadas pelo SUS aí para serem usadas pelo povo brasileiro. Esse é um pequeno tesouro aí da nossa flora, uma planta que tem características medicinais e comestíveis. A gente vai falar mais sobre ela daqui a pouquinho, mas a folha dela, frita, principalmente se for preparada milanesa, tem um gosto mesmo de peixe, lembra bastante. Esse é o morango silvestre, morango selvagem aqui da Mata Atlântica. São os recursos comestíveis presentes aqui na nossa área. A gente tem ouro branco, ali embaixo tem um riacho pertinho daqui, água pura, cristalina, uma área muito legal. Primeira vez que eu estou vindo aqui, essa é a área em que o Hugo acampa. Esse é o Hugo, fazendo aí o bacon, fizemos um arroz, arroz, feijoada, bacon e vai ter uma farofa aqui. também. Ontem choveu pra caraca à noite também, hoje de manhã amanheceu com uma chuva brava. Então se a gente não tivesse trazido esses pedaços de plástico extra aí, a gente ia ter tido problema. Mas tá tranquilo agora. Ontem eu peguei um pouquinho de aça-peixe e falso jamborandi e o aça-peixe é uma planta que, como eu já havia falado, tem propriedades medicinais e a folha é comestível. A gente vai fritar essa folha aqui no óleo do bacon e vai comer daqui a pouquinho na janta. Aça-peixe. É bom. Um pouquinho mais rápido. Óleo, espelho, espelho, espelho. Uma desmais luma, espelho e espelho. Um pouquinho mais rápido. Ok Vou só o que eu fazer Eu gostaria de agradecer a todas as pessoas Que tem acompanhado o trabalho nosso Ao longo desse ano, 2013 Aos inscritos no canal Realmente foi um ano muito proveitoso A gente fez muita coisa legal Um ano que trouxe também algumas novidades Para a escola Eu só posso prometer a vocês que em 2014 A gente vai continuar com o trabalho Vai ter muito mais coisa da área de sobrevivência Em bushcraft E mais uma vez eu espero que vocês Continuem acompanhando tudo aquilo que tem sido feito Através do trabalho Da escola mestre do mato Do canal Juliano Toniolo Gente, de coração, muito obrigado pelo apoio Muito obrigado pela força Que ano que vem todos vocês continuem aí Firmes, fortes, com saúde Muita energia e bastante mato Para todo mundo Tenha um excelente 2014 Um grande abraço ao seu amigo do mato Juliano A gente se vê no mato